Cantor, essa aqui, essa aqui você não vai acreditar, nós mostramos o iate que quebrou, não foi? Pois é, tem um outro cantor que pediu um iate emprestado de um famoso, quem é o cantor que pediu um iate emprestado famoso? Quem é o cantor? E o famoso sequer andou, o barco nunca havia sido usado só por esse cantor, esse aqui ó, quem é esse cantor famoso? Quem é esse cantor famoso de um iate milionário? Não, não, esse aí usou o iate milionário do... Nunca, ele nunca usou o barco, ó, vou falar quem cantou, ó, o cantor Mumuzinho pegou emprestado o iate do jogador Tiago Silva e ficou surpreso ao saber, né, ao descobrir que o Tiago, o jogador nunca tinha usado o barco. Meu Deus. É um iate avaliado em nove milhões de reais, que loucura isso. Que loucura isso, ele não usa, gente. Não, mas calma também. E a gente vai ver o Mumuzinho lá no iate falando sobre isso. Dá uma olhada. Deixa eu agradecer aqui os donos do barco, que hoje me emprestou o barco hoje, Tiago Silva e Bélio Silva. Tô aqui no barco deles, tudo emprestado, tudo dos outros, tudo dos outros. Mas tô feliz, não importa. Tava andando de balsa semana passada, mas eu tô no iate. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, vem no sapatinho aqui. Quantas vezes você já pilotou esse barco pro dono, pros donos? Nenhuma vez. Como assim nenhuma vez? Nenhuma? Nenhuma vez. Então quer dizer que o Tiago e a Bélio não andaram ainda? E hoje eu andei quantas vezes? Quatro. O que mais é, Dana? Gente. O cara compra um iate de nove milhões e alguns. Isso aqui é, isso aqui é, hein? O que que tem? O cara é pra dizer que tem iate. Precisa falar que tem iate. Precisa postar foto com iate. O cara trabalha na Inglaterra. É, quando ele tem folga, ele vem pra cá. Não teve folga ainda. Não usou ainda. Mas não teve folga ainda. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro, ué. É, mas é pra postar foto. Hã? É pra postar, pra mostrar que tem, que eles adoram o sapato. É isso aí, ó. Gostei dessa. Inveja mata, hein? Não é inveja não, porque se eu tivesse, eu usaria. Eu também. Agora a Bélio, que é influenciadora, será que foi ela que... Será que a gente tá com inveja, Alonso? Será que é a Bélio que encontrou? A mulher dele gosta, né? Gosta, né? Ela gosta desse... O dinheiro dele, ele faz o que ele quiser. Começou no Fluminense, jogou no Milan, jogou na Rússia, teve sérios problemas, voltou pro Brasil. Tá chorando. Joga, joga, joga no Paris Saint-Germain, agora já joga no Chelsea. Eu vou mostrar porque você ouviu esse barulho. É, o barulho do choro, quando ele perdeu em 2014 pra Alemanha, por 7x1, chorou. Ai, gente. Brasil perdeu, saiu da Copa, ele chorou, chorou, chorou. E aquilo é que ficou marcado. E aí os caras usam só. E o bumbuzinho andou 4x, o cara é dono, não andou nem uma vez de barra. É, por isso que você não precisa ser rico, você tem que ter amigo rico, né? Bumbuzão. Bumbuzinho. Bumbardinho, seja meu amigo. É, Juguinho.